Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa receita é um mousse de limão siciliano, muito fácil, muito saboroso e você não pode deixar de fazer. Vem com a gente! Então vamos à receita. Você vai precisar de 2 limões sicilianos, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite e suspiros para decorar. Retire todo o suco do limão, peneire ele e reserve os copinhos de limão. Faça o mesmo com todos os limões, adicione o creme de leite e o leite condensado. Bata no liquidificador em torno de 5 minutos em velocidade alta. Coloque todo o conteúdo nos copinhos de limão, irá sobrar mousse e pode colocar em caças ou em outro recipiente. Coloque os suspiros picados por cima e prontinho! A textura fica ótima! Gostou desse vídeo? Dê um like e se inscreva no nosso canal. Beijão e até a próxima!